Vai para as ruas sem um objetivo, sem um foco, entende? Porque é nisso que pessoas vão se aproveitar, entende? Porque é mais ou menos assim, vamos brigar porque a luz é verde. Não, vá para a rua para reivindicar algo que seja bom, real. Agora, finalizando esses dois problemas que eu vejo, fora esses dois problemas, eu acho certíssimo o brasileiro começar a se mexer. Chega do brasileiro colocar, criticar, criticar, criticar e a gente não faz nada. O Brasil é um gigante, é uma máquina, um país maravilhoso de grandes riquezas, só que nós temos infelizmente muita gente corrupta no poder e o Brasil tem um poder muito grande nas mãos, só que não usa. E quando usa, usa da maneira errada, porque o brasileiro só vai para a rua para fazer carnaval. Não, está na hora de sair para as ruas, sim, de maneira pacífica, sim, mas para reivindicar cultura, educação, saúde, igualdade, entende? E acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, a gente precisa fazer com que o nosso Brasil seja um lugar bom para se viver. Um lugar onde se tenha futuro, onde as pessoas ainda possam acreditar que vale a pena sonhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe onde é que o cristão entra nisso tudo? O cristão não tem que sair para a rua apenas com uma camiseta escrito Jesus, não. O cristão, independente se ele está com uma camiseta escrito Jesus ou não, ele tem que ser um sinal do reino de Deus onde ele estiver. Nós temos que sinalizar o reino de Deus com a boca fechada, com a boca aberta, porque as pessoas vão ver pelas nossas atitudes. Então, a gente deve reivindicar? Com certeza. Tem muita coisa absurda sendo aprovada, muita lei absurda sendo aprovada. E se o cristão não entrar, não fizer alguma coisa, vai continuar acontecendo. Então, a gente realmente tem que se mexer? Tem sim. De maneira pacífica? Sim. Mas que a gente tem que se posicionar? Tem. Porque o Brasil tem muita coisa para acontecer ainda, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Cadê os agradecimentos? Cadê? Cadê os agradecimentos? 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 Obrigado.